Então, efetivamente, no mundo real, as coisas negativas são mais importantes que as positivas. E, por exemplo, quando você tem, eu lembro do tempo que eu atendi a paciente, por exemplo, um marcador que você tem de melhora em depressão é uma mudança na simetria interemisférica de alfa, que é um tipo, um padrão frequencial, que acontece, que precede muitas vezes a resposta clínica. Então, por exemplo, o paciente começa a tomar medicação e aí antes da medicação fazer efeito, você começa a ver essa inversão desse alfa. E o que essa inversão desse alfa tem a ver? Tem a ver com redução da atividade em áreas fundamentalmente afetivas do cérebro. Olha que coisa interessante. Quer dizer, quando eu ativo as áreas afetivas do cérebro, coisa que pouca gente sabe, as experiências tendem a ser mais negativas do que positivas. Então, não é que as pessoas positivas não sejam afetivas. Elas são. Mas existem áreas muito profundamente ligadas à afetividade, como a ínsula, e a atividade nelas tende a gerar mais experiências negativas. Por quê? Porque justamente é adaptativo você responder ao mundo de uma maneira, vamos dizer assim, aversiva. Pronto, essa é a maneira correta de dizer. Aversiva. Você pode ser fugindo, pode ser atacando, pode ser fazendo o que você quiser. Pedindo ajuda, como a depressão é um pedido de ajuda. E assim vai. O que isso significa? A gente, no final das contas, tem esse negative bias, esse viés negativo, inexoravelmente em nós mesmos. O que a mídia faz é que a mídia, ela vive de notícia. E notícia é, a gente fala que a internet é o mundo da economia da atenção. Ele é o mundo da maximização da economia da atenção. Mas a notícia está na lógica da economia da atenção desde sempre. Porque a notícia tem que te chamar a atenção. Se ela não chamar a atenção, você não olha para o jornal. Se você olhar no tempo da banca de jornal, você não olhou para o jornal, você não compra. Entendeu? Então, a base de tudo está em nós mesmos. E nós mesmos que, enfim, criamos condições para que vários veículos, não só mídia, explorem mais as experiências negativas. Por exemplo, tem uma análise sobre dramas. Quantos dramas envolvem experiências não negativas? Sabe quantos são? Basicamente zero. Não existe. O curso, quando você faz um curso de roteiro, a dinâmica narrativa precisa envolver um BO, um problema. Senão as pessoas não prestam atenção. Não interessa. O filme fica parecendo bobo. Só funciona, por exemplo, em comédia romântica. Mesmo assim, tem um BOzinho. Só que a gente sabe que ele não existe de verdade. É um grande pretexto. Entende a questão? Então, não acho que seja culpa da mídia de forma alguma. Eu acho simplesmente que a mídia navega no domínio da economia da atenção e ela, nesse sentido, explora essa tendência humana que está nas outras espécies também de prestar mais atenção para as coisas negativas. O cachorro presta muito mais atenção num cachorro que o ameaça do que nunca ele acha que é bonzinho. Finker faz essa crítica também aos intelectuais, né? Que entendem enxergar de um modo bastante negativo também, né? Sim, sim. O que ele diz em última análise é que esses são vieses heurísticos. Por que eu fiz toda essa passagem? Porque, assim, ele olha e fala assim, tá legal, mas isso é, no fundo, no fundo, aquilo que o Kahneman já falou. A tendência natural, fácil, é você ver que está tudo ruim, que tudo vai dar errado. Esse é o caminho mais intuitivo. Porque é assim que funciona a mente. Então, se você deixa a sua mente solta, é isso que vai acontecer. E aí vem o papo dele iluminista, que é de ser, olha... Então, eu preciso olhar para números, olhar para métricas, olhar para parâmetros. E a partir de parâmetros fazer as minhas inferências, e não a partir dos exemplos espúrios, né? Daquilo que a minha percepção permite captar.